É? Não. Você joga de rapa lá? É. É. Você joga de tudo? Tudo? É. Papai, joga do meu jogo. Hã? Joga do meu jogo do macaco. Joga do meu jogo do macaco, pai. Não dá. Hã? É? Agora não dá. Não dá. Mãe! O arroz. 3, 4 peijão no prato. 5, 6 peijão no inglês. 7, 8, comendo biscoito. 1,9, 10, comendo pastéis. Um, dois, seja com arroz, três, quatro, seja um, meu, que mania de ficar puxando esse telefone aqui, hein, bagunçando tudo, um pedaço de carne aqui, meu Deus, meu Deus, um, dois, três, quatro, seja um, dois, três, quatro, seja um, dois, três, quatro, assignments, Obrigado. 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 Satte aí. Ó. Ei, pai, uzman praAL approval. Ainda eu não ago nenhum. NÃO. O que é isso? Pai, eu não vou sentar. Pai, você está em cima da latinha. Papai, você ficou errado. Você que é bom. Você que é muito chato. Sim, chato. Está ficando muito chato. É mesmo? Ele modelou o cavalinho? O que você vai fazer, Pai? Marcasas? Nossa, é ela. Eu vou estar em cima da parte daqui. Aí tá ficando muito chato. Você está em cima da parte daqui. Sim, pode ficar em cima da parte daqui. Deixa eu pegar. Está ficando bem. Bem, eu vou sentar com a parte daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.